Uma dupla de carteiristas que atuavam em Lisboa foi detida pela PSP. As suspeitas já eram conhecidas desde 2015. A dupla já era conhecida desde 2015 e o regresso a Lisboa não passou despercebido. A PSP já se tinha apercebido de um aumento de crimes de furtos em Lisboa. As duas carteiristas de 31 e 34 anos selecionavam as vítimas, seguiam-nas e furtavam-lhes os artigos. Na quinta-feira foram detidas no momento em que roubavam a carteira de uma mochila de um turista em plena rua de Santiago, em Lisboa. As mulheres são agora suspeitas de prática de um crime de furto qualificado cometido na zona da Baixa Pombalina, em Lisboa. Depois de terem sido presentes ao juiz de instrução criminal de Lisboa para um primeiro interrogatório, ficaram obrigadas a apresentações na esquadra da área de residência em dias alternados. Uma das suspeitas foi detida novamente por haver o mandado de detenção para cumprimento de pena de igual natureza de um processo de 2015, onde, através do pagamento de multa pecuniária, acabou por sair em liberdade.